Sempre com ele, claro, Adolfo Campos, boa tarde pra você. Tudo bem, Luciana? Tudo ótimo. Já, já, beleza? Eu tô bem, e você? Também. Gente, um abração pra todo mundo, estamos aqui pro nosso show de bola. Você sabe se tem algum jogador que se chama Adolfo Campos? Não, né? Mas vamos ver, olha só, nomes de jogadores de futebol que inspiram. No cenário da bola, muitos xará se encontram por aí, inclusive dentro do mesmo time. É o que mostra pra gente a repórter Rosane Ferraz. Quem conhece alguém com nome de jogador de futebol, hein? O futebol, paixão dos brasileiros, inspirou ainda e inspira nomes em homenagem aos craques da nossa seleção que detém o título de pentacampeão em Copas do Mundo. Os anos 90 receberam quase 19 vezes mais romarinhos do que os anos 70, em homenagem a Romário. E isso segundo a estatística do IBGE. São tantos Ronaldos por aí, né? Neymar e Davi Luiz também inspiraram muitos pais nos últimos anos. Não só no futebol masculino, mas também no feminino, nomes de atletas inspiraram pais e mães. E quando o assunto é xaraz no futebol? No Flamengo temos Diego Alves e Diego Ribas. No Fortaleza tem xaraz Felipes. São vários Wellingtons e Gustavos em times brasileiros. Só no Goiás são 12 xaraz, acreditem, 4 rafaéis, 3 iagos, 3 giovannes e 2 marcelos. Titulares e reservas do time principal. Legal, Thaís. Você sabia que um jogador também inspirou em mim? Já, já. É? Lembra dele? Lembro. O Jair da Rosa Pinto. É. E você sabia que esse Jair Bolsonaro tem esse nome por causa do Jair? Do Jairzinho? Não, Jairzinho não. Então, no Palmeiras tinha o Jair da Barra Mansa, que é o Jajá. E aí o pai do Bolsonaro falou, meu filho, então vai chamar Jair, virou presidente. E nenhum atleta de renome que se chama Adolfo Campos, né? Você foi tão desesperado, gente, ela falou, você começa com um jogador de bola com o nome de Adolfo Campos? Não, né? Vamos chamar a outra parada ali. E a outra parada é o Vila Nova. É isso aí. Vamos lá, a parada nossa agora é o Vila Nova, que tem um jogo mais do que decisivo, ganhar ou ganhar, vencer ou vencer. Eu estava aqui fazendo uma maquiazinha ali rápida e me encontrei com o Ronaldo Xavier, um matemático. Falei, ó, o Vila não vai cair. O Ronaldinho nosso falou, ó, o Vila joga hoje com o Oeste, joga com o Cuiabá em Cuiabá, depois fica defendendo de uma combinação de resultados que complicaria, cada resultado complicaria a vida do Oeste e do Figueirense. São os concorrentes mais diretos. Mas é coisa demais, Jajá. E você respondeu o quê para ele? Falei, ó, eu penso, Ronaldinho, do levemente sensual com o filho do dia frio, eu penso que vai cair. Estou pensando, isso tem tempo, mas... Eu daria uma sugestão para ele. Qual? A pé para a trindade. Mas o problema é que ele não dá conta pela idade. Agora sim. Está certo. Já, já, nós fizemos, eu estava olhando o negócio. Hoje é dia 20? Hoje é dia 20. No dia 25 de setembro, então completam dois meses daqui a pouco, a gente fez uma previsão, já te falei, lá na rádio em que trabalha a 730, 3x3 ficou o placar lá, então ficou bom. Mas o Vila contra o Oeste, provavelmente ele vai ganhar porque ele empatou lá. Sim. Vai que ganha hoje, né? Ele tem que ganhar os dois jogos. Ele fala uma tristeza, sabe? Tomara, né? E eu posso te contar uma história? Pode. Já falei isso lá na rádio, eu vou ter que fazer disso aqui uma rádio. Eu gosto do Vila mais do que muito dirigente do Vila, inclusive atual. Eu gosto. E você sabe disso. Eu sei. Agora, eu não acredito, infelizmente. E o Vila na Série C, que tristeza, que coisa desagradável. Não, muito, o que eu falo, é um desrespeito com a torcida que é maravilhosa. Mas vamos apostar, vamos continuar com otimismo. Brasil de pelotas e Atlético, qual é a sua previsão? Amanhã? Pois é, já penso que o Atlético vai ganhar o jogo lá. E se ganhar, ele tem tudo para subir. Só que ele volta para Goiânia sem subir, ok? Correto. Quando for à noite, tem... Não, a decisão dele é no último jogo. Não, mas ele pode, sabe o quê? Aí você está sempre me pegando aqui. Se o Atlético ganha esse jogo do Brasil lá em Pelas da Manhã e eu penso que ganha, ele viaja para Goiânia, ok? Chega aqui na sexta-feira de dia. Aí vai ter um jogo na sexta-noite que ele pode subir na sexta-feira. Se quem perder, o que faz ele subir? É o América Mineiro? Parabéns. Não é? Quinto colocado. É porque o Atlético tem 60, o América tem 58. Então, aí na tabela está bem claro. Se o Atlético ganha, ele vai para 63. E se o América perde, ele vai chegar no máximo a 61. Porque faltam só duas partidas. Então, entendeu o drama? Mais ou menos assim, o Atlético joga amanhã em Pelotas contra o Brasil. Ganha o jogo. Amanhã é quinta, Luciana. Ele viaja sexta-feira para cá. E ele chega aqui na Série B ainda. Quando for de noite, se o América tropeçar, ele sobe e aí vira farra aquela campininha. E vamos subir agora para o Abraço Futebol Clube. Eu quero mandar um abraço ao meu amigo cirurgião bariátrico, Leonardo Seba, que tem mais ficado em São Paulo, trazendo novidades aí sobre cirurgia robótica. Um grande abraço. Eu vi numa correria para cá. É agora, é agora. Eu vi, não anotei nada. Como é o nome do menino do Leve Médio Sensual? O Vinícius. Vinícius do Ronaldinho. Abraço para vocês, sucesso, parceiro. E seus abraços, quais são? Para o Vinícius do Leve Médio Sensual. Também? Também. Tenta com a bola toda, esse malandro. Um abraço para você também. Um abraço para eles também, né? O Ronaldo e ele também, tudo de bom. Valeu. Tchau, abençoa campos.